. Nossa irmã chama bonita, pesadíssima Atenção, foi perdido a mergulha com os documentos, a chave do carro e outros pertences Quem encontrou, por favor, entrega aqui na mensagem Atenção, foi perdida uma mergulha no banheiro masculino, documentos, a chave do carro e outros pertences Quem encontrou, por favor, entrega aqui na mensagem A categoria básica, a roubo pegadíssimo, Edilson e Nelson Martins H4, última chamada, Walter Plaque e última chamada, Cristiano Rupa, H4 E aí Vem a porta, vem a porta, vem a porta Vem a porta, vem a porta, vem a porta Obrigado. 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 Ítalo Araújo. A Boa. Obrigado. 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 Atenção. Atleta Alex dos Santos. Máster Guima. Marrom. Comparecer ao código. Alex dos Santos. Comparecer ao código. Máster Marrom. Super pesado. Final. Comparecer ao código. Cristiano Monteiro. E Charles Leite. Máster Pocha Alegre. Edson Pinho. Máster da Silva. Tiago Otávio. Novo Leão. W.O. Sérgio Virata. Claudio Bueno. W.O. Gilson Pocho. W.O. André Pait. Gabriel. Gabriel. Camilão. Daniel, Carlos, Marona. Gabriel. Marona. Gabriel. 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 Lucas Romão, Chieto. Última chamada para pesagem. Juliano da Silva, Grace Barra. A próxima nota, área 2. Giovana Desalouro, Carlos Lima, novos clubes, área 2.